Hoje eu tenho uma frase muito cliché e eu quero compartilhar contigo essa frase. Hoje eu levo essa frase para a minha vida inteira. É uma frase simples, porém tem muita profundidade. É uma frase simples, mas tem muita realidade que está por detrás dessa frase. E eu espero com toda sinceridade que você possa compreender a frase, a frase diz o seguinte, a vida que você quer vai custar a vida que você vive agora. Eu vou repetir para que você possa enganar da melhor forma. A vida que você quer vai te custar a vida que você vive agora. Em outras palavras eu poderia dizer o seguinte, a forma como que você vive hoje, a forma como que você gasta, a forma como que você ganha, vai ditar a forma como que você vai viver amanhã. hoje, o seu modo de viver hoje. E por muito, se diz que os seus amigos, as suas companhias vão ditar o teu futuro. Eu poderia dizer o seguinte, a forma como que você vive hoje, a forma como você gasta hoje, o teu modo de viver hoje, com base nisto, é possível fazer uma modelagem ou uma previsão de como que será o teu futuro. Então significa que é muito fácil você prever ou saber como que será o teu futuro, com base a maneira como que você vive o teu presente. Entretanto, não brinque com a tua vida agora. Não brinque com o seu tempo. Não brinque com a tua vida, porque senão o futuro será muito caro. Não brinque com o teu futuro. Não brinque com o teu futuro. Não brinque com os